Bom, primeiro eu peguei alguns papéis crepom azul, tá? De várias tonalidades e fui cortando tirinhas pra fazer uma cortina de papel crepom. Depois, em uma cartolina vermelha e com uma régua, eu fui fazendo o escudo do super-homem e aí você deixa uma imagem do lado, no celular mesmo, pra vocês irem desenhando no olho, se baseando, porque não tem como imprimir um molde desse tamanho todo. E aí Também desenhei o S de super pai, no caso, né? Que pode ser também super homem. E depois eu vou cortar os espaços vazios, porque atrás vou colar uma cartolina amarela pra preencher esses espaços vazios. Pra o pai, é só você fazer o molde em outra cartolina e eu escolhi a cor azul, porque é predominante na minha festa, o amarelo, o azul e o vermelho. E aí eu escolhi o azul pra fazer o pai e colocar nesse super pai. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Com moldes de roupinha de neném que eu vou deixar lá no blog, eu fiz um varal de roupinha de neném com peças como se fosse super-homem, super-heróis e com pedaços de temas de neném. Mamadeira, carrinho e assim por diante. Tchau. 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 Tchau.